Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai terminar de amor Sentir o tempo de amor E vai me pertencer Sou o passar do que for E canta o seu ouvido Eu vou ganhar esse jogo Te amar com o peito novo Quero ser o amor bandido A minha alma viajante Coração independente Por você tome perigo Confira o teu segredo E tira do teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega que não